É isso aí pessoal, estou aqui no Recanto Barberon, isso aqui já rocei aqui hoje de manhã, comecei a roçar de lá, mas eu estou em busca, sabe de quê? Dos seguidores no meu canal do Youtube, não conto nada do que aconteceu, encontrei vários seguidores, eu acachei manibondo, deu de mim, eu saí na carreira, que é o eu aqui, mas tudo bem, então eu peço a vocês, todos que estão aí me seguindo, acesse meu canal no Youtube, Barberon, dá aquele like, compartilhe, assina o sininho, e ainda se inscreve, beleza? Ótimo, obrigado hein, espero novos vídeos que a gente está postando aí, Encanto da Natureza, fica na paz!